E aí, beleza galera? Começar mais um videozinho aí, escape na cidade, motovlog que tem como principal objetivo mostrar pra todo mundo aí como que se comporta uma custom de uma Harley Davidson no trânsito caótico de São Paulo. Então aqui em Moema, indo pra Moema, nós estamos indo num correio. Há um tempo atrás aí, eu fiz uma promoçãozinha lá pro pessoal que curte a página lá do Facebook.com.br escape na cidade. Se você não conhece, vai lá que curte a página lá pra você receber. Às vezes a gente coloca a foto da moto e tudo mais. Troca uma ideia ali pelo Facebook. E aí eu fiz uma promoçãozinha e quem compartilhasse lá o link, ia ganhar um adesivo do escape na cidade. Eu tô indo lá agora no correio levar esse adesivo e finalmente levar a camiseta que eu tô mandando pro pessoal do Celotes. Que eles mandaram a camiseta deles pra mim, eu tô retribuindo e vou mandar uma camiseta pra eles também. Tamo indo no correio agora. Aqui em Moema. Moema tá cada vez pior, tem cada vez mais trânsito em Moema. Mas normal, né, cara? Onde que não tem trânsito? Nessa cidade tá lotada, né? Tem muito, muito carro mesmo. As rodou, né? Eita porra! Chico Louco Racing. Caralho, quase caí num buraco gigantesco, cara. Você viu a entrada do Chico Louco, mano? Ele simplesmente entrou, entrou, veio e foi. E eu quase caí num buraco, buraco gigantesco. É foda, aqui é o Jamariz. Tamo na Maracatins agora. O Ema. Eu tô indo lá no correio. Queria agradecer a todo mundo aí que tá comprando as camisetas. Muito obrigado. A gente... XJ. A gente... Sempre que possível, a gente manda assim. Comprou, a gente manda. E como ultimamente não tá saindo muita camiseta, por isso que eu atrasei um pouco pra ir no correio. Que eu já ia levar já a camiseta e já aproveitar e postar os adesivos, né? Mas como não tá saindo muita camiseta ultimamente... Então eu acabei atrasando a entrega desses adesivos aí pra galera. Me desculpa aí. Me desculpa aí, mas... Essa é a verdade. Eu sou sincero com vocês. Eu queria aproveitar e ir dando o correio, entendeu? Aí eu tava enrolando. Valeu, obrigado. Esse cruzamento é... É foda. Não entendi o que o tiozinho tava fazendo. Marbeleza. Bom, aí eu sempre tenho uma filhinha. Parar. Parar aqui nesse cantinho. Maravilha. Então, pra quem pede pra eu filmar a moto, tá aí a moto, ó. Araina. Super Glide Custom. Com a Manopla Branca agora. Como vocês viram no outro vídeo. É... Manopla Branca. É isso aí. Aqui tem já alguns. E aqui temos mais... E aqui temos mais... E mais... E mais... Pra não filmar endereço de ninguém. Pra não ficar ruim pra ninguém. Pronto. Deixa aqui. É isso aí. A Manopla Antiga aqui, ó. Ainda tá aqui. Então é isso aí, galera. Fazer esse videozinho rápido pra mostrar isso aí pra vocês. Então é isso aí. Daqui a pouco tem mais vídeo aí, viu? Abraço. Fui. E aí